O tipo de sensor foi modificado. Algum problema? Não, sem problemas. Marie, sem receber isso, estou indo para a Sigson Comunicações. Não queria acordá-la porque sabia que é verdade. O tipo de sensor foi modificado. Esperamos que você se junte a nós nesta jornada. Aqui é a Dayane Verlaine, capitã da Torrens. Estamos com três passageiros em um contrato da Iweyland-Yutani. Aqui é a Dayane Verlaine, da Torrens. Que diabos aconteceu? Aqui é o Weitz, delegado federal colonial na estação Sevastopol. Alô? Tem alguém aí? Tem alguém, está ouvindo. Precisamos de ajuda. Repetindo, precisamos de ajuda urgente. Responda, por favor. Desculpe. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.